Fala galera, vocês estão ligados do RPG Ever, aqui quem fala é o Natsu, e hoje eu vim trazer um vídeo explicando sobre os booms, o que são os booms, os booms são como se fossem feats também, os feats que você coloca aí que aumenta os hit points, aumenta a chance crítica também, né, então só que os booms eles só são desbloqueados aonde? Nas campanhas, tem todos esses mapas aqui, né, só que também tem o que? Tem as campanhas, né, que seriam as principais, a Storm King foi a última que saiu, né, junto com a sua expansão, seu Moving Eyes, aí seu Wingdale, Tyranny of Dragons, que seria em vários mapas e também na Will, né, é o Hell of Dragons, é Dread Ring, Under Dark, aí também tem o PvP, pra quem gosta de PvP, lembrando que os booms do PvP é só para o PvP, não influencia, pelo menos eu nunca fiquei a saber assim que influencia, sei lá, te dar mais pontos quando você tá no PvE, PvE, pra quem não sabe é player contra monstros, né, e o PvP é player contra player, é, Shurandar, Elemental Evil, Demazing Guide, essa Demazing Guide é no mapa de Under Dark, né, meio que dá pra se confundir um pouco, essas são as campanhas, então essas são as campanhas, as principais, o que eu falo as principais? Porque tem outros mapas, né, vai ter outros mapas aqui, só que eles não tem os booms, né, então, é, cada campanha vai ter seus booms, né, como aqui na Storm King, né, aí você vai upando, normalmente fica numa árvore assim do lado, né, do lado esquerdo ou do lado direito, conforme você vai, é, fazendo as missões, pegando os itens aqui, né, que cada campanha vai ter os itens, você vai liberando os booms, os booms, é como eu disse, aqueles feeds, é, como se fosse os feeds, só que você vai liberar aqui na campanha, e vai ter aqui, né, vários, aí só que aqui você vai poder escolher, é, só aí, escolher entre dois, né, ou de cima ou de baixo, sempre vai ser assim, só que eu acho que na Storm King, na Tireia dos Dragões, que tem como você, no final, né, vai ter esses, esses booms aqui, né, só que aí, vai ter mais, tá vendo, olha, como vocês podem ver, ó, o próximo, deixa eu ver aqui, ah, esse aqui eu já completei, ó, eu já completei, né, ó, só que aí tem um, dois, três, tem mais três pontos pra mim colocar nos booms, só que ainda desbloqueei, é esses aqui, ó, esses aqui, é, assim, tá vendo que tem cinco mil, seis mil, sete mil, se você colocar o primeiro ponto nele, vai dar cinco mil, se você colocar o segundo, seis mil, se você colocar o terceiro, sete mil, ou você pode dividir também, assim, você coloca cinco mil aqui, você pode escolher, tá vendo, você pode escolher entre três booms, diferentes, né, aqui, ou você pode escolher entre, é, colocar ali no máximo, o máximo, é, no máximo, seria ali, tem dez mil, doze mil, quatorze mil, né, é o bônus aí que vai te dar, se você colocar um ponto, vai dez mil, se você colocar o segundo, doze mil, e o terceiro, quatorze mil, ou você pode colocar duas vezes aqui, que vai ficar doze mil, e você pode colocar uma aqui, né, quatro mil, essa, você pode dividir, ou colocar ali um só pra deixar ali mais forte, sabe, esse boom. boom, a mesma coisa vale pra tirania dos dragões também, que tem um boom parecido, né, vocês podem ver aqui, né, parecido também, ó, só que aqui eu já coloquei nenhum boom desse aqui, ó, tô até colocando nessa, critical seven, é, critical seven, aqui, é, ó, tá vendo, eu coloquei tem cinco por cento, o próximo que eu colocar nela, vai ficar seis, seis vírgula cinco por cento, e depois oito por cento, colocar o terceiro, eu posso escolher, né, entre, ou, colocar em três, né, ou colocar dois, e depois em um, ou colocar tudo em um, e deixar já no máximo ali, né, que seria assim, é, como que eu posso dizer, é, terceira etapa, assim, né, deixar ele no máximo, ó, então, cada campanha aqui, né, tem os seus booms, ó, esse aqui já é na, na esquerda, ó, os booms, ó, na Sphinx Day, também vou fazer um vídeo aí, explicando aqui, ó, sobre a Sphinx Day, a campanha, né, pode ver que eu nem desbloqueei, tipo assim, eu desbloqueei, né, a campanha inteira, só que ainda eu não fiz esses, essas tarefas aqui, né, tem que terminar aí, pra, ó, isso aqui é muito relacionado a, a profissão, né, o do Black Ice, ó lá, ó, né, Eu tô explicando aqui sobre os booms, deixa eu colocar um negócio aqui, aqui, ó, nos booms vai mostrar todos, né, aí tem o boom também da guilda, né, que, dependendo do nível da sua, a guilda vai liberando os booms, eu não sei como é que funciona pra desbloquear, porque eu nunca fui, é, líder de guilda, e também eu nem, é, procurei muito saber, né, mas a minha guilda aqui tem alguns booms, né, e... O boom de power, boom de, esse aqui é o melhor que eu acho, é o boom de life steal, acho que aqui eu tô ganhando 5 mil, não sei, se eu não me engano, acho que é 5 mil que tá dando, Mas tem outros também, né, tem de defesa, né, isso aqui aumenta a velocidade da montaria, esse aqui, deixa eu ir falando de tudo, isso aqui você ganha mais, deixa eu voltar aqui Grupo state bonus, eu não sei o que que é isso aqui Esse aqui, ó, aumenta a critical sept, nossa, eu nem sabia que tinha isso aqui, que bacana, cara, tem um boom que dá isso É, então, ah, que eu acho que aumenta o dano, né, do, do, do encantamento, então tem os booms da guilda também, só que os booms da guilda, né, é diferente Que você só vai desbloquear aí se você entrar numa guilda, né, que já tenha um rank alto aí, né, aí você pode ter os booms dela, né, quanto maior o rank E vai ter mais booms, se eu não me engano aí, só vai ter que ficar liberando, né, os booms lá, eu não sei como é que funciona muito bem E também tem os booms da guilda de pvp também, eu não sei como desbloquei isso aqui, porque não tem nenhum, vocês podem ver que não tem nenhum na minha guilda É, que liberam, né, só os booms da guilda que vai ser diferente, o resto é tudo igual, você vai ficar fazendo, vai começar a campanha, né, falar com o NPC, vai passar as missões Você vai ganhar os itenzinhos lá, né, que eu já falei aqui que são aquelas moedas Você vai liberando os booms, né, e por aí vai, você vai conseguindo os booms, é como se fosse feats mesmo, vai deixando o personagem cada vez mais forte com os booms Aí eu também fiquei sabendo que no módulo 11 vai também contar pro item level os booms, é isso mesmo Vai contar montaria, vai contar compenho, vai contar um monte de coisa, o próprio item level, ou seja, se o item level aí vai passar altura, né, desse jeito aí Ah, vai ficar muito alto agora o item level, né, mas vai continuar a mesma coisa, né, o seu personagem, pelo que eu vi Só vai aumentar ali, vai ter a diferença que esses itens aqui, os booms, né, vai te dar item level, é só isso Então é isso, galera, se ficou ainda alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários Muito obrigado por tudo Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, pra não perder os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo Falou!